Galera, a gente começou o vídeo, mano, promoção incrível aqui da Mousetec, galera, olha só a promoção incrível que eles me passaram hoje Mini drone com câmera HD, mano, de 900 reais, somente 300 reais, tá incrível, velho, ó, corre lá que são pouquíssimas unidades O link tá aqui embaixo na descrição, são os três primeiros, tá certo? E detalhe, o frete tá grátis, então corre lá, manos, e boas compras Tamo junto, galera, e se bora pro vídeo, mini drone com câmera HD, só 300 reais, e só bora, galera E fala, galera, bem-vindos ao canal Gameplay M2, aqui quem fala é o Morek, mano, estamos aqui com mais um vídeo GTA 5, vida de jovem, manos E olha, galera, vamos lá, beleza? Chegar aos nossos meio milhão de inscritos, manos Eu conto muito com a ajuda de vocês e a gente vai chegar, mano, mas assim, eu não consigo chegar sozinho, galera Eu preciso da ajuda de vocês deixando o like, se inscrevendo no canal, quem não for inscrito, muito importante Se você tá assistindo esse vídeo aqui e não for inscrito, mano, olha aí embaixo aí, tranquilo? Se inscreve e ative as suas notificações, se todo mundo se inscrever, todo mundo deixar o like Eu tenho certeza, galera, que logo, logo a gente vai bater esses meio milhão de inscritos O vídeo de hoje, mano, tá incrível, 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 incrível A história vai acontecendo, mano, e não precisa ficar com raiva, as coisas vão acontecer naturalmente, tranquilo? Quem tá fortalecendo aí, mano, quem tá se inscrevendo, quem tá compartilhando, deixando o like Comenta aí, hashtag euajudo, beleza? Se for humilde de verdade, coloca a hashtag euajudo que eu vou deixar um coraçãozinho pra vocês, tranquilo? Então é isso, galera, tamo junto, se bora pro vídeo, galera, só bora, é nóis É, meu amigo, o carrozinho parece que tá monstro de cavalo como sempre É sempre bom tirar esses carrinhos aqui, entendeu? Tô com dois carros agora, entendeu? Então, é tipo assim, é toda semana, entendeu? Praticamente eu tenho que trazer esses carros pra cá Porque são carros de luxo, né? E assim, eu não posso ficar dando bobeira, né? Deixa eu entrar aqui, só é estranho esse meu carro aqui Na verdade, não é estranho, é o diferencial dele que eu acho muito foda Que ele, no caso, é na direita o volante dele Deixa eu descer aqui E aí, mecânico, beleza? Opa, tudo bom? Tô tranquilo, tudo certinho Então, é... Eita, pô, o carro ali tá pulando que... Olha lá Sim, sim, sistema de hidráulica, conhece? Hidráulica Conheço, ó Eu fiz o teste aqui no meu Type-Rzinho, entendeu? Tá 100% ele Nada, tipo, tudo ok, entendeu? Nenhum problema Tá 100% mesmo O carro tá show Agora que a senhora diabo verde aqui Oi, fala O que o senhor carro tem um bonequinho aqui? Ah, isso aí é... É do Simpson? Não, não é do Simpson, não É de um cara que eu sou muito fã, entendeu? Mas, ó, chega aqui, ó Coloca aqui, ó Deixa eu falar Tem até o Instagram do cara aqui, ó Depois que eu quiser lá olhar aqui, ó Ah, vou sim É, o meu Instagram, ó Olha, eu te liguei, ó Cheguei, ó É, eu queria... Eu queria que tu desse uma olhadinha nas peças aqui Eu queria dar uma tonada nessa diabo verde, entendeu? Mais ainda, senhor? Você quer que ela voe? É, no caso eu queria dar uma tonada pra deixar ela mais venenosa, entendeu? Mas, assim, é mais questão de aparência Não é mexer no motor, entendeu? Porque o motor dele tá cheio, entendeu? Então tá muito monstro Eu quero somente tentar fazer umas modificações em anel, entendeu? Botar alguns detalhes, entendeu? Mas não... O que foi? Calma aí, calma aí Ô, Josefino Falei, bro Tem que mexer nesse carro aqui, ó Já que eu expliquei o que eu fiz aqui, ó Esse aqui é o design gráfico aqui, ó Que agora dá... Concessionária do Kisman do Brax Você pode falar com ele Tudo que for design aí do carro, entendeu? Beleza, mano Então, eu queria só mesmo dar uma modificada aí mesmo Na aparência dele, entendeu? Nada muito chamativo Só mesmo pra dar uma modificadazinha Pra dar um upgradezinho nele, entendeu? Pra dar uma melhoradinha Não, aí fica a seu critério, entendeu? Ver uma coisa assim Não quero nada muito esparroso Beleza, mano? Entendi Qualquer coisa também Eu posso te mandar alguns projetos, entendeu? Pode ser Fechou então Anos projetos Eu vou deixar ele parado aqui um tempinho então Aqui, não Rosa Chocs Não, nada A cor é a mesma A Diabo Verde Ela é verde E vai continuar sendo verde, beleza? É só alguma plotagem Alguma coisa assim, né? É São coisas simplesinhas assim Alguns detalhes Coisa básica, entendeu? E assim Assim que estiver pronto Ou vocês mandam lá pra mansão Onde eu tô Tá certo? Ou então Dá uma ligada antes Beleza? Certo, certo Que coisa já leva lá pra você Lá, tá se cegado Tranquilo então Valeu aí, senhores Bom dia pra vocês aí, viu? Valeu, um abraço Muito bom dia, senhor Valeu, valeu É, mano Vou deixar aí a Diabo Verde aí Entendeu? Porque eu quero que Faça uma modificação Os anéis, entendeu? A aparência Mudar um pouquinho, entendeu? Ver se dá pra fazer Alguma mágicasinha nesse carro aí Entendeu? Deixar ele mais pá e tal Enfim Vou lá pular pra mansão Que eu vou tirar O dia de cochilo hoje, mano Vou tirar o dia de cochilo Que eu tô quebrado Quebrado, quebrado, quebrado Tô saindo muito pra festa Festejando muito com as novinhas lá Com as gêmeas, entendeu? E, mano Ontem o bagulho foi doido, velho O outro bagulho foi doido Rodou até beijo na boca, piada Rodou até beijo na boca, entendeu? TJ tascou o beijo na boca da novinha E, mano, o negócio tá ficando frenético, velho Só bora, só bora, só bora Vamos chegar aqui na mansão E eu tô suave com o pessoal lá da O pessoalzinho lá da Marco do Mano Brax É de boa, entendeu? Os caras, tipo, é de confiança É de confiança mesmo, entendeu? Então, não tem pra que eu ter medo Sei lá, ter pena assim do coisa De deixar carro lá com eles e pá Sei lá, já tá aqui na goma aqui Deixa eu ver se tem alguém aqui na mansão aqui atrás Eu vou até falar com o TJ depois Pra gente marcar uma outra resenha aqui, entendeu? Mano, eu quero ficar com a menina lá, entendeu? As gêmeas, o TJ tá pegando um Eu quero pegar outro, entendeu? É tipo assim, é um cada um com a sua Tá ligado? Fazer uma festinhazinha aí, ó Vai ser top, velho, ó Show de bola A gente fala com elas pra chamar as amiguinhas, entendeu? Chama as amiguinhas da sala dela Tudo novinho e pá E a gente faz a festa aqui, entendeu? Ó que show ia ser Os moleque, cada um também pegando a sua, pá Mano, ia ser top demais, velho Ia ser top demais Ixi, pera aí O telefone tá tocando aqui Deixa eu atender Pera aí, deixa eu ver aqui Alô? Alô? Pera aí, deixa eu pegar aqui Atender sem querer Ô, doidão O que que tá falando aí? Tá ligando de privado? Que diabo é isso? Esse número aí eu tô mal, né? Sim, só eu Mas você tá ligando de privado? Tu quer falar com quem, parceiro? Com o moleque Você não lembra de mim, não, filho? Hum? O que que tá falando, doido? O Rodriguinho, quando você tacava Pica na xereca da minha irmã Ô, doidão Que diabo é isso, doidão? Tá louco? O Rodriguinho Que diabo é isso, doidão? Pedia na bunda dela Ei, rapaz Ei, rapaz Ei, carai Tá doido? Que diabo Ei, rapaz Esse cara tá ficando louco Pera aí Que Rodriguinho, pô Não conheço nenhum Rodriguinho, não Tá louco? Irmão da bitch Meu Deus do céu, velho Caraca, esse caboclo ainda tá vivo, velho Que isso, mano? Rapaz, falar pra você, Zão Eu saí da cidade por um tempo Ô, Rodriguinho Caraca, eu me lembrei de ti, velho Tu é o irmão da Britney, né, velho? Nossa senhora Carne e osso, meu patrão Meu amigo Ô, Rodriguinho E aí, velho? Bicho, como é que tu conseguiu esse meu número aqui, velho? Tá ligando de privado? Que diabo é isso, doido? Ah, não lembro que história aí, Zão Tá ligado? Mano, eu preciso da sua ajuda Tô meio enroscado aqui Rapaz Como assim eu preciso da minha ajuda, doido? O que que tá pegando aí, tá doido? Tipo assim, ó Vou ter pra cidade agora, entendeu, Zão? Aí eu tô precisando aqui De uma ajuda aqui, tá ligado? Pera aí Tu tinha viajado Eu menino que tu tinha viajado Tu tinha ido embora daqui da cidade com tua irmã Tá, mas tua irmã tá aí contigo? É, eu fui embora com ela, tá ligado? Não, mas tu tá sozinho aí, né? Tô, tô, tô Ah, graças a Deus Tá, sim, eu te busco sim, sem problema nenhum Tu tá onde? No aeroporto? Eu tô no aeroporto aqui, assim Principal aqui Tá embaçado de pedir Uber aqui, viu? É, relaxa, doido Eu tô indo pra aí agora pra te buscar, beleza? Não te preocupa não É um Honda Type R preto, viu? Todo envelopado, beleza? Tô indo pra aí agora Falou Demorou, senhor gostoso Falou, falou Desliguei aqui Caraca, mano Rodriguinho, viado Quem te viu, quem te vê, mano Rodriguinho maior das antigas, velho Caraca, tem eu acho que uns dois anos e meio Que eu não tenho notícia desse cara Quase dois anos que eu não tenho notícia desse cara, pô Tá louco? É o irmão da Britney, pô Nossa senhora, velho É muito das antigas, mano É muito das antigas mesmo, mano Caraca, eu vou fazer o seguinte Eu vou lá agora no aeroporto buscar esse cara E... sei lá Parar e deixar ele em algum hotel Algum bagulho assim, entendeu? E... é isso aí, velho Só bora que eu vou buscar ele agora ali, mano Paz, olha só a dor de cabeça Agora tem que ficar buscando o ex-cunhado Em... aeroporto Mas de boa O Rodriguinho é uma gente fina, entendeu? Eu gosto muito dele Meio pedado da cabeça, mano Meio pedado não Muito pedado da cabeça, velho Faz muito tempo mesmo, velho Dois anos já que eu não vi esse cara Mas assim, ainda bem E graças a Deus Que a... a irmã dele não venha Não veio E que não venha Porque se vier a Britney Meu parceiro Vai dar pano pra manga de confusão, entendeu? Olha ele aí, ó Salve, salve O Rodriguinho Olha só Ô, Rodriguinho Que diabete isso, Rodriguinho? Que diabete tá coisando, rapaz? Que isso? Isso aqui se chama cigarro da paz Que cigarro da paz, Rodriguinho? Rodriguinho, larga isso, pelo amor de Deus, cara Larga isso aí, dois Pode ser preso, João? Não, não pode Isso aí tá errado, Rodriguinho Não pode coisar isso, não, bicho Pelo amor de Deus Ih, rapaz, foi bom mesmo, velho Ô, Rodriguinho Cadê... cadê suas coisas, suas roupas? Você não trouxe nada, não, fi? Eu não trouxe nada, não Vim só aqui mesmo, entendeu? Ih, rapaz, Rodriguinho Tá muito doido Bicho, quando tu me ligou Falando Que... que... Que tava aqui e tal, mano Eu tomei um susto Porque eu pensei que a dor da tua irmã Ia vir junto Mas graças a Deus Que ela não vem junto, entendeu? E... Não, você é louco Aquela doente daquela mulher lá Deu um cacete nela Tá nem uma perto de mim, enfim Não, ainda bem, Rodriguinho Mas aí, conta as novidades aí, Rodriguinho O que que tá pegando de bom aí contigo, parceiro? Ah, você é louco Muita frente, entendeu? Se envolvi no mundo do crime Fui preso Tá doido, Rodriguinho? Aí... Você é louco Virou bandido, é isso? Só B.O. Só B.O. Ah, não Não, mas já parei com essa vida aí, já Rodriguinho, toma cuidado, velho Se eu te falar Tem lugar onde ficar, Rodriguinho? Rapaz, sinceramente Não tem, não, velho Rapaz, vamos fazer o seguinte É... Vamos... Vamos meter o pé que já tá ficando tarde Que a gente vai fazer o seguinte A gente vai ver se a gente encontrou um hotel E se não der um hotel Aí a gente fica em um... Aí, já pode entrar Que... Mano Caraca, doido É a Jeannie Peraí, 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 peraí É a Jeannie, doido Peraí, peraí É a Jeannie, é a Jeannie É a Jeannie, é a Jeannie, ali ó É a Jeannie, doido Peraí, 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 peraí Deixa eu ver se é ela mesmo É... Caraca, foi embora Foi embora, doido Peraí, Rodriguinho Vim, 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 vim Tu viu essa mulher dentro do aeroporto, doido Eu vi, pô, ela tava na mesma voca Essa mulher é embaçada Como assim, embaçada, Rodriguinho É, é... Eu conheço ela, velho Mano, entra no carro, entra no carro Tu viu que era uma Porsche, ali Vai, entra no carro, entra no carro aqui Vai, vai, vai Eu vi É que diabo de carreira Entra aí, doido Entra aí, vim, 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 vim Não discute, não, doido Entra aí Isso, bora, doido Boa, 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 vim, 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 vim Mano do céu, velho Conhece ela? Eu conheço, pô Eu tava procurando ela na maior cota de tempo, Rodriguinho Nossa senhora, velho Mano, eita, pô Encostei, nossa senhora Deu uma encostada ali no carro Tô doido atrás dela, velho Olha, ó Tá ali na frente É um Porsche ali, né Porsche 911 Turbo Tá ali, ó O carro tá ali Velho, vamos seguir esse cara aí Fica de olho, Rodriguinho Que se eu perder de vista Tu tá aqui olhando, entendeu? Mano do céu, Rodriguinho Tu vê ela no mesmo voo que o teu, não foi? Foi, foi Mas aí, o que ela tava fazendo? Ela tava com alguém? Tava sozinha? Não, ela tava no banco lá Sozinha, né? É, mano Chorando? 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 Gente Mano do céu Você tem que ver onde é que ela vai, entendeu? Vamos ver onde é que ela vai Caraca, Rodriguinho Desculpa mesmo, mano É pra eu ter É porque, caraca Eu tava procurando essa mina faz muito tempo, velho Muito tempo Tem mais de um mês Relaxa, pô Nós é embaçado Não, não Tô ligado, tô ligado Ô, Rodriguinho Que cheiro é esse, Rodriguinho? Tá cheiro? Rodriguinho, tu tá Mano, não fuma não, velho Caraca, velho Tá exalando o carro aqui Doi de cheiro de cigarro Doido, ó Maconha Tá doido, Rodriguinho Meu Deus do céu Rodriguinho Eu vou ter que conversar sempre Tá, pega Mas aí é isso, viu, Rodriguinho Nada dessas paradas, entendeu? Tu vai ter que parar com esses bagulhos E esse negócio de crime aí, mano Que tu falou aí Vamos tirando o cavalinho da chuva Que tu tá na cidade Entendeu? Não, pô, já parei com essas paradas aí Vai ficar andando comigo E eu não quero polícia no meu pé não, viu? Por loucura tua, entendeu? Não, sim, sim Máximo respeito aí com o senhor aí, entendeu? É, o máximo respeito E outra coisa Teus pais tinham uma condição boa Eles eram ricos, entendeu? O que que deu lá aquela mansão? Cês venderam? Shhh Meu pai quebrou, filho A empresa dele caiu Foi morar num boteco Num boteco? Bateco É, filho Tá pensando o que? Baguei em bata Mano, que loucura Vocês foram Caraca, morar num boteco Caraca Mas tua irmã, ela tá bem? Ela tá bem? A Britney? Ela tá bem, né? Naquela Você nem tá mais falando comigo Não tá? Por quê? Eu dei um cacete nela Por que que tu bateu nela? Tá louco, Rodriguinho? Cê tá doido, rapaz? Eu sei Ela veio querer vir Soltar os cachorros Pra cima de mim Tá com um pedaço de pau Na minha cabeça Falei Não, não é assim que funciona Passei a rasteira nela Embaixo Não pode fazer isso não Com tua irmã Tá doido, rapaz Passei a rasteira nela Por mais que a Britney Seja doida E arranje muita confusão Arranjeu confusão com o Bico Com o TJ Mano, foi a maior loucura No passado isso aí, entendeu? Mas assim Não pode tratar a bichinha mal não Entendeu? Apesar de ela ser doida Entendeu? Mas é só manter a distância, Rodriguinho Vê aí Eu e o TJ A gente conseguiu se livrar dela Entendeu? E pelo visto Até o irmão se livrou, né? Boa peça não é Mas não é por isso Que vai tratar mal a bicha, entendeu? Não, mas ó Escuta aí, ó O seguinte Ela tacou o pedaço de pau Na minha cabeça Falei, não Não é assim que funciona Que isso, rapaz O pedaço de pau Ah, tá até rachado aqui, ó Tô até vendo aqui a cicatriz, ó Ixi, quase que eu bato aqui, ó Tô vendo aqui a cicatriz Ixi, tá onde aqui? Por que eles foram? Foi esquerda aqui? É, é esquerda aí, ó Vira esquerda aí Aí eles ali, ó Tô vendo ali, ó Tô vendo Aí ela pegou e disse assim Eu passei a rasteira nela Ela falou Você tá louco? Eu sou uma dama Eu falei Você pode ser até o Papa É assim que funciona Aí eu vou chamar a polícia Pode chamar o que você quiser Falei pra ela Aí eu peguei Eu peguei um taco de beisebol Eu toquei bem na canela dela Tá doido Rodriguinho, tu tá ficando doido Tu tacou um taco de beisebol Na perna da Britney Cara, isso onde? Tá aqui Porque o bicho é forgado, filha Ela tem que levar uns tabestes na casa Rapaz, embaçado É sorte que eu não chamei ela Não, não, não Nem chama, nem chama Mano Caraca, isso aqui é a casa dela, velho A gente tá Tá indo meio que pra casa dela, velho A casa lourona ali? É, a lourona mora por aqui, ó Vou dar distância mesmo aqui Mano, só espero que ela esteja sozinha Não, sozinha ela não tá Tá com uma pessoa ali, entendeu? Eu quero só saber quem é Ixi Vamos descer do carro do Rodrigo Desce do carro, desce do carro, desce do carro Vamos embora, vamos embora Vamos embora, vamos embora Mano, quero saber Que diabo é isso, velho O cara tá O cara, uma mulher Mas quem é esse cara aí? Não é esse cara aí? Não sei quem é, pô Eu sei que é um carro azul, velho Entendeu? Vai, segue aí, segue aí, segue aí Vai parar ali, entendeu? Eu quero ver quem é que tá dentro desse carro, mano Eu quero saber quem é que tá dentro desse carro ali, velho Peraí que deu câmera Como assim deu câmera? Vambora, Rodrigo Corre aí, viado Mano do céu Peraí Não, não é possível Não é possível Não é possível É pior, é pior Peraí, pula aqui, pula aqui Ai Droga Vem aqui, vem aqui, vem aqui Mano, não é possível Mano do céu É classe alta, velho Ai, ai, ai Ah, não Sobe aqui, sobe aqui, Rodriguinho Ai, cara Mano, não é possível Classe alta, velho Mano, o que que os caras tão fazendo com a Jenny, velho? Ah, não, velho Não pode ser, não pode ser, velho Não pode ser, mano Me explica isso aí, moleque, pô O que que a Jenny tá falando com a menina ali Com o cara ali, velho Do cara da classe alta Que isso, pô? Pelo amor de Deus Não é possível Não é possível, doido Não é possível, velho Ah, não Ah, não Ah, não Não, não, não Isso é mentira Isso é mentira Vamos embora daqui, vamos, Rodriguinho Vamos embora daqui, vamos embora Ah, o que foi, pô? Que tabalada, hein? Não, não, não Vamos embora, vamos embora Caraca, velho Caraca, embaçado Fica mal, não Não é possível, velho Não é possível Como é que a Jenny foi fazer isso comigo, velho? Ela some Não manda notícia Desaparece, pô E de repente Tá no aeroporto E quando eu vejo Tá com o cara da classe alta Ah, não, velho Pode ser um pesadelo Não relaxa nada, velho Ô, Rodriguinho O classe alta é É um pessoal que a gente tá tretando aí, entendeu? A gente tá com a confusão Te lembra que na época tinha uns playboys? Na faculdade? Lembra, lembra Pois é Os classe alta é como se fossem os playboys Só que é uns caras bem mais chatos Uns caras bem mais inteligentes, entendeu? Vixe, embaçado Quer que eu saco a madeira? Eu saco a madeira Tá doido? Que porra é essa de violão? Tá doido, Rodriguinho? Guarda essa porra aí, rapaz Tá louco? É Esse cara tá ficando doido, rapaz Eu ando sempre com um aqui Que eu gosto de tocar um, tá ligado? Um, eu quero saber Já que tu tá guardando isso aí, velho Tá doido? Embaixo da blusa Ah, tá Pode crer Ô, deixa eu te falar uma coisa E, Rodriguinho O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte, Rodriguinho Ela era minha namorada Entendeu? A Jenny Entendeu? Vixe E, tipo assim Eu viajei Porque eu tinha uma corrida Pra participar Ela disse que ia me esperar E quando eu voltei Tá lá ela lá Com aquele cara Entendeu? O cara da classe alta Logo inimigo nosso Entendeu? Ah, não Pô, você vai deixar a barata assim, moleque Você é embaçado, pô Você é o cara mais embaçado Que eu conheço Tem que pegar esse cara aí E dar madeirada na cabeça dele Talarico, né? Talarico demais É, o rastro pra canela Rastro pra canela Mas o cara desse Eu nem conheço esse cara aí, velho Eu sei que é da classe alta Eu acho que eu estou fazendo isso de propósito Pega um taco E taca na canela dele Igual eu fiz cabriche Não, não, não Não é assim não, Rodrigo Então é doido Se eu bater no cara Eu posso até ser preso E outra Os caras são moral na faculdade Entendeu? Qualquer coisa que a gente faz de errado O diretor é tudo baba-ovo dele Só vai dar pra nós Entendeu? Vixe, aí é osso É, ele é como se fossem uns coordenadores Entendeu? Tipo, eles podem dar advertência Pode fazer tudo, entendeu? E a gente fica de mãos atadas Tá ligado? Sim, sim, sim Eu entendo Aí, mas ó Se você desse uma Na canela dele Ele ia ficar três meses de cama Igual a bricha Não, não Tá doido Não vou fazer isso não, Rodrigo Rodrigo, vamos fazer o seguinte Mano, eu tô sem saco Pra ficar andando pela cidade Dirige aí Fica dirigindo o carro aí E vamos Eu vou te colocar a localização Na mansão pra gente ir, entendeu? Demorou, demorou A gente tá morando numa casa nova Não tá mais lá naquele local Entendeu? Sim, sim Mas ó Falar pra você Tô sem dinheiro, velho Pra eu ter esses negócios Não, não te preocupa não A gente vai dar um jeito Enquanto isso Tu vai ficar morando comigo Lá na mansão onde a gente tá, beleza? Demorou Olha, eu não sei dirigir muito Esse carro do lado ao contrário Não, vai devagarzinho Vai devagarzinho Não te afoba Não acelere, entendeu? Demorou Só vamos pra essa localização Que tá vindo o GPS aí Beleza? Chegando lá A gente conversa Dá uma ideia Vai devagar, Rodrigo Tá doido? Vai dar ruim Toma cuidado, Rodriguinho Tá doido, rapaz O Rodriguinho tá doido Meu Deus do céu Rodriguinho, calma Vai devagar, doido É muito broso, porra